Olha que coisa mais linda Nossa mamãe, eu amei Então dá pra você brincar com a sua bonequinha Vamos lá Vamos assim mamãe Ela cabe certinho aqui Olha que bonitinha Tá vendo? Tá ficando aqui Aí ela vai andar aqui Dá pra descer a escadinha Uh! Tapetinho Vai brincar no tapetinho lá embaixo Que linda Agora eu vou lá no outro cômodo Nossa mamãe Eu adorei essa casinha Agora pra ele brincar com a minha bonequinha É perfeita pra ela essa casinha Verdade minha Você gostou? Eu amei Agora eu vou brincar um pouquinho Tá bom Eu vou levar ela lá no quarto Mamãe Ixi, ela tem que subir a escada Eu vou lá no quarto Agora Ai que lindo Ai que quarto lindo Ai que quarto lindo Ai minha cômoda Ai a minha Ai essa cama é do meu irmão Ai minha cama Ai que delícia É hora de dormir Ai Deixa eu levantar Vai Vou lá Ai meu Deus Que coisa legal Ai a árvore de natal Ai que linda Essa árvore de natal Eu amei Essa árvore de natal Deixa eu ir lá Deixa eu passar Sai Sai Eu vou lá no outro lado Eita Eu ia sair aqui no quarto da mamãe Ai que lindo O quarto da mamãe A cama dela Ai Eu vou deitar também Ai não pode pular Se a mamãe briga Esqueci Ai eu vou deitar também Ai vou levantar Ai essa cômoda linda Dá pra me ver no espelho Olha que lindo Vamos ver o guarda roupa Ah é banheiro Ih Aqui é o banheiro da mamãe Ai que banheiro mais lindo Esse aqui da mamãe Ó Hum Deixa eu ver ela aqui embaixo Deixa eu ver aqui embaixo agora Ai a cozinha Ai essa cozinha é mais linda Ai minha mãe tá lá Fazendo Fazendo um bolinho lá Que legal Ih Ai eu acho que eu quero brincar no jardim Deixa eu ir lá no jardim então Ai esse jardim com essa fadinha aqui Ai que maravilhosa fadinha Ai esse jardim é lindo mesmo Olha isso O chafariz Ai que coisa mais linda Essa casa mágica Eu adorei Eu adorei Ai que lindo Olha aqui Esse lugar aqui Olha Tem uma plantinha na mesa também Olha que coisa mais linda Ai lindo demais Gente eu vou continuar brincando aqui Eu vou continuar brincando aqui com a minha bonequinha linda Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Se você gostou Deixa seu like E compartilhe cada vez mais Tá bom Mamãe vamos fazer um tour aí Pra vocês verem Como que ela é linda Olha Todos os cômodos da nossa casinha Tchau gente Gente eu vou continuar brincando aqui na minha casinha linda Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like E compartilhe cada vez mais Tchau gente Espero que vocês tenham gostado muito Tchau